Já estamos aqui com a banda Grafite que acaba de chegar ao Clube Corinthians e vai falar conosco da TV Curtizão para informar como é, o que é que promete para esse show aqui em Caicó. Olha, a expectativa da gente é sempre das melhores possíveis aqui em Caicó porque acho que Caicó tem uma história com a gente há de muitos anos e também a gente estava devendo essa apresentação até pelo momento que a banda está passando e a pedida era muito grande. E hoje a gente está aqui em um repertório voltado, o que é que vai mais ou menos apresentar para o Carnaval. Temos músicas novas, inclusive, para lançar hoje aqui. Temos mais novidades no Carnaval, mas hoje a gente já vai dar uma palhinha daquela que você tem no show. Vamos apresentar alguma novidade. E, como sempre, vocês aqui, dando essa cobertura maravilhosa. Eu acho que para a gente é tudo, tanto pela apresentação de vocês como também estar em Caicó porque a gente sabe que é uma cidade que é a vitrine do nosso estado. O site Curtição, a TV Curtição, já é parceira da banda Grafite, já cobriu o Frei Martinho na Paraíba. Hoje é aqui em Caicó. Amanhã a gente estará na cobertura também lá em Natal, no show que vocês vão fazer na formatura de Odonto. Estaremos lá também. E o Júnior, a gente já conversou com ele em outros eventos. Essa história de quem está em casa e ficou com medo de viajar. Eu sempre friso isso porque eu me mostrei uma grafiteira depois que vim para os shows e confirmei que não existe essa história de violência nos shows da banda Grafite, está certo? Então eu queria que você falasse em todo lugar que eu entrevisto ele, na TV Curtição, no Carnaval, nas rádios. Sempre que eu estou com o Júnior e com toda a galera da banda Grafite, eu friso isso porque é muito importante falar sobre isso, né? Essa questão de violência que não é como o pessoal acha. É, eu não tenho não. Eu acho que é uma coisa que violência só acontece em final de festa. Isso aí é uma... Final de festa, às vezes tem a bebida sobe para a cabeça, às vezes vem uns problemas. Mas, assim, quanto à questão do repertório nosso hoje, inclusive, é um repertório bem dançável. Hoje eles dançam mais do que procuram desentendimentos. Eu acho que, uns quatro anos para cá, a coisa mudou de uma forma muito positiva. Graças a Deus, essa repercussão que existia de problemas isolados acabaram. Então, importante isso aí. Você que conhece o trabalho da banda, como ela falou, agenda e estamos com esse show maravilhoso. Sempre na frente, em todas as cidades, não tem índice de violência, não tem nada. Então, o importante é isso aí. É a presença de cada um e o companheirismo de cada um. Eu acho que o importante é isso. Grafiteiro, que é grafiteiro, usa esse símbolo, que é a paz. Aí, músicas novas, inclusive, as que já estão, né, em sucesso aí, elas já estão repercutindo bem e também temos novidades no Carnaval, que a gente não vai soltar hoje ainda, né, porque temos coisa nova. Vai deixar a curiosidade no ar. É, deixa a curiosidade, mas depois do Carnaval vocês vão observar novidades, com certeza, no repertório da banda grafite. Júnior, muito obrigada pela sua participação, a galera do grafite que sempre nos recebe muito bem. Por último, eu deixo um abraço para o pessoal agora que nos assiste na internet, na TV Curção, e também para os fã-clubes dos grafites aqui em Caicó, conectados em grafite e muitos outros fã-clubes espalhados pelo Brasil. Isso mesmo, obrigado a todos os fãs, a galera de Caicó, ao fã-clube, que os fãs, né, estão sempre ligados aí em grafite, a vocês do curtição, né, do site curtição, enfim, a toda a nação grafiteira que sempre está aí fielmente acompanhando por 23 anos o nosso trabalho. Grafite aqui, já no camarim, daqui a pouquinho no palco do Corinthians e na telinha da TV Curção. Não saia daí que daqui a pouquinho tem grafite no palco.